O sol se pôs de aluá clarear O sol se pôs de aluá clarear Clareia o céu, clareia o mar Clareia aldeia, clareia Clareia o céu, clareia o mar Clareia aldeia, clareia O sol se pôs de aluá clarear O sol se pôs de aluá clarear Clareia o céu, clareia o mar Clareia aldeia, clareia Clareia o céu, clareia o mar Clareia aldeia, clareia Clareia aldeia, clareia o céu, clareia o céu Deus nos salve Deus nos salve Aldeia, Deus nos salve Deus nos salve Aldeia, Deus nos salve Abença, Pai meu Marombaxeio